Coisa galera, boa tarde, boa tarde Bora se organizar, vamos se preparar Que quando for no mês que vem, se Deus quiser e Ele quer Vamos fazer o encerramento lá do Circuito da Amizade Dia 16 de Dezembro No sábado, vai começar as 6 horas da noite Depois da oração Vamos meter o aço, derrubando o gado, se Deus quiser Uma etapazinha do Circuito da Gente, do Circuito da Amizade E um forrozinho depois, né, pra nós curtir Se Deus quiser, a gente se confraternizar E confiando em Deus, vai dar muita gente Pra nós brincar e se divertir, cuida Vai ser lá na Santa Clara, no parque de vaquejada lá da gente E aí no sábado vai ter também um forrozão aí com Lano Santo e Dede Castro E aí a gente vai se confraternizar da Vitória do Cavalo, né, do Pokémon E vamos também encerrar nosso circuito, né, a décima segunda etapa e encerramento do Circuito da Amizade Circuito de nós, que é fechado, só 24 competidores Era 25, não desistiu, ficou só 24 E aí nós vamos empurrar a trança, derrubando o gado, vamos começar cedo Que é pra ver se nós terminamos cedo e pra galera cair no forró, né Se Deus quiser, vai ser uma benção Vamos colocar segurança lá em todo canto, botar pelo menos uns 10 seguranças Tentar conseguir aí o policiamento, uns 4 policiais, viatura, o que for preciso Pra poder fazer um ambiente agradável, né Nós estamos pegados, nós estamos pegados com a... Com esse evento Se Deus quiser, vai ser sucesso Toda a família Corban e a família da Fazenda Santa Clara Em nome aí de Maurinho, de João Mauro, de Muraí, Dejane Eu, Samir, minha irmã Mãe do Cileide Esteve Galera, nós estamos todos reunidos Os meninos que trabalham com a gente lá também Se Deus quiser, vai ser um evento espetacular A estrutura não vai estar 100% pronta ainda Porque é muita coisa pra fazer Até um certo tempo que eu venho mexendo aí Mas não vai dar tempo pra fazer tudo não Pra deixar do jeito que eu quero, não Eu gosto das coisas organizadas, mas Não vai dar tempo pra ficar 100% não Mas a vontade e o interesse que nós vamos Cair pra cima pra fazer funcionar com o que nós tem Com a realidade que a gente tá A gente vai tentar fazer o máximo possível A vontade de fazer o melhor é 1000% Quando a arte sair, se vocês puderem postar aí A galera, eu agradeço demais Fazer um evento diferenciado mesmo Se Deus quiser Botar aí a galera nos Instagram Todo mundo postar Pra ajudar, né Tanto a galera ir assistir A gente correr o gato Apesar do Nis não ser profissional, né Mas tamo lá pra brincar As famílias da gente vai tá lá também E aí junto do evento Nós vamos tentar fazer um forró Que é pra poder A gente se confraternizar, né Confiando em Deus Vai ser tudo em paz Com segurança E eu espero que Há muita gente, né Brincar com a gente lá também Dividir os momentos bons com nós Cuida É uma coisa E como vocês estão vendo aí Eu tô sofrido Tô sofrido Igual aqueles pintos coloridos Em mão de menino Tô sofrido De verdade mesmo Eu tô correndo feito doido, amor Pra poder resolver essas coisas Porque É obra de loja É obra de Santa Clara É fábrica É loja É tudo no mundo, amor Mas Eu acho que Deus só dá a cruz Que a gente pode carregar, né Porque se a gente não pudesse carregar Nós ficamos no meio do caminho E todo dia nós estamos acordando E caindo no mundo É porque nós estamos podendo com a cruz, né Cuida, cuida Tem uma galera topa aí Que tá ajudando nós E vamos botar pra frente E o evento lá Quem tá na organização é Bateson Já tem já Já tem costume de fazer festa De fazer evento, né Trabalha com o Júnior Viana Já tem noção de como é que funciona a festa E ele vai tomar de conta de tudo aí Entreguei nas mãos dele Porque não dá pra nós fazer tudo também não A gente tem que contar com os amigos também Se Deus quiser vai ser uma besta Vai ser bom de verdade Com descense e ordem, né Se Deus quiser também Cuida-se, bora E a depender da situação também Quem tiver paredão pra levar Só me avisa antes, né Que às vezes a gente tem um sonzinho bom e tal Eu sempre fui de curtir paredão Inclusive eu tenho um também Apesar do mutante são lá da parada Tem mesmo dois anos Mas nós vamos ver se nós conseguimos Bater a poeira dele Se ele ainda tá de pé Vamos levar também Não vou poder botar pra tocar no forró Porque vai ter que chamar o evento, né A vaquejar do bolão A etapa do circuito Mas quem tiver paredão Que tiver interesse de levar Não leve sem combinar, não Tenta combinar com a gente Que a gente tenta fazer o melhor possível Pra ser um negócio Bacana e organizado Não quero favorecer Nem desmerecer ninguém Mas se alguém tiver interesse de levar Combina com a gente Com antecedência Que a gente botar o som pra dentro E faz a festa lá É afastado do povo É praticamente no meio do mate Eu tenho pra mim Que dá pra nós fazer um negócio bacana E todo mundo brincar E escutar seus sons E botar o pau pra torar no forró Cuida Agora aí Eu e o São Nunes Sempre gostei de trabalhar com a verdade A verdurinha Quando alguém pergunta uma opinião Às vezes é o jeito de dizer, né Mas é ramo difícil É juntar a sociedade Viu? O tal do povo Eu mesmo Eu queria ajeitar Pra botar a mulher de graça, né Mas aí Disseram que Rapaz É complicado Porque se deixa de graça Aquelas que é mais chique Que é mais cheia De não me toque Dizem Não, vai dar só mundiça Aí é difícil Aí o cara vai dizer Não, pô Vamos botar a cara de verdade Que é pra Ver como é que Fica a situação Aí o povo diz Não, não vou não Não vou não Que é caro Lá é festa de rico Resumindo Como é que nós faz Pra juntar o rico e o pobre Porque pobre é o cão, né Mas tem gente que se trata como pobre Como é que a gente faz Pra juntar as duas classes Pra nós fazer um negocinho bacana E todo mundo Curtir igual Porque eu por mim Eu curto no meio de tudo Do A, o B, o Z É moído, menino O mundo é difícil O povo é uma besteira infeliz Sendo que quando o cabra Tá alcoolizado Mesmo ele não liga não Se ele acha que existe Uma classe diferente Pra mim Na minha opinião A classe ela fica diferente É quando o nível do alto Passa da tampa do taco Igual o cabra Quando reencheu o tanto De combustível do carro Quando ele passa Daquela tampa ali Que não cabe mais O combustível dentro Aí pronto Até essa pra mim É a classe mais desmantelada Que tem Aí não Não tem quem atar aí Mas antes de ir É todo mundo Se selecionando Não, eu vou pra uma festa Desse jeito Vocês se ajeitam Pra ir todo mundo Que é pra nós misturar E botar dentro do caldeirão E mexer E todo mundo É a mesma coisa Cuida Vamos botar pra torar Se Deus quiser Galera Agora O circuito nosso Ele vai ser fechado Só a questão Dos competidores Que vão correr a boiada Entendeu? Só Vão correr 24 competidores Então quem quiser Vim assistir a gente correr Pode ficar à vontade Pra vir São 24 competidores Cada um tem o direito De correr 3 senhas É um circuito Que a gente vem Desde o ano passado E esse ano A gente tá tentando Abrir Algumas exceções Pra poder fazer Essa confraternização Mais diferenciada Vai ter os custos Vai Que a gente tem que pagar As equipes que trabalham Com a gente Estacionamento Forró As bandas Tudo direitinho Mas vocês podem ter certeza Que eu já estive conversando Com a administração Com o pessoal da administração Que a gente vai tentar Cobrar o mais barato possível Dentro do limite também Pra gente não ficar no prejuízo E que todo mundo Possa vir E possa ter a condição De brincar também De se divertir Não dentro das pistas De vaquejada Mas num ambiente Com a gente Tentar colocar O valor das bebidas Um valor acessível Pra quem for Querer se alcoolizar E fazer um negócio Que seja interessante Pra galera vir E não se sentir acuado Porque as coisas Já tá difícil hoje em dia Se o Cava Não enricou até hoje Não é numa festa Lascando o povo Que vai enricar não Vamos fazer um negócio Acessível Que dê pra nós Fechar as contas E dê pra todo mundo Brincar Todo mundo junto O meu intuito é isso Algumas coisas Vão ser cobradas Porque é o jeito Mas se Deus quiser Essa cobrança É justamente Pra pagar os profissionais Que vão trabalhar Pra poder Organizar O negócio Pra nós Deus quiser Cuida E aí E aí